Oi meninas, oi meninos, tudo bem com vocês? Pra quem é iniciante, o vídeo hoje é bem interessante. Como fazer ponto baixo com laterais, embaixo, em cima, perfeito. Se você é iniciante, você tem que treinar pra poder desenvolver um trabalho que fique bonito. Tem que treinar, viu gente? Sem treino, ninguém consegue nada. Aqui a parte de baixo, as correntinhas. Parte de cima, igualzinha de baixo. E a lateral retinha. Trabalho perfeito. Vamos ao passo a passo, espero que gostem. Pra fazer essa amostra, vou usar o barbante número 6 e a agulha número 4 milímetros. Vou fazer o pontinho na agulha. Laçada inicial. Vou fazer só uma amostra. Se você quiser fazer já um trabalho pra você treinar, faça quantas correntinhas você quiser. Vou fazer 20 correntinhas aqui. Você faça quantas correntinhas você quiser. Fiz as 20 correntinhas. Como é ponto baixo, o que nós vamos fazer... Pula uma correntinha. Na segunda correntinha. Geralmente a gente faz ponto baixo pegando aqui no meio, né? Ou a primeira correntinha, ou a primeira alcinha. Mas pra ficar uma lateral perfeita. Vamos virar o trabalho. E pegar essa alcinha aqui. A alcinha de trás. Fazer um ponto baixo. Porque quando o trabalho estiver certinho assim, ó. Aparece correntinhas aqui. Fazer ponto baixo. Sempre pegando... A correntinha de trás. E pegando a alcinha de trás. E fazendo ponto baixo. A correntinha vai ficando desse lado aqui. Ponto baixo. Pegando a alcinha de trás. Sempre pegando a alcinha de trás. Vai fazendo ponto baixo. Sempre pegando a alcinha de trás. Fazendo ponto baixo. Se você é iniciante, tem que treinar bem isso aqui. Porque no começo é difícil. Com muito treino, você consegue. Vá fazendo isso até chegar ao final. Sempre pegando a alcinha de trás. E a correntinha vai ficando aqui, ó. Um acabamento perfeito do trabalho. Cheguei aqui na última correntinha do final. Pegar por trás também. Fica levantadinha. Fica levantadinha. Essa ponta aqui, ó. As correntinhas. Virar o trabalho. Agora, a dica aqui para a lateral ficar retinha. Aqui tem a correntinha. Com duas alcinhas. Uma, duas. Deu uma laçadinha só pegando a de trás. Faça o ponto baixo. E faça o ponto baixo. E faça o ponto baixo normal, como você está acostumado a fazer. Pegando as duas alcinhas. Ponto baixo. Faça o ponto baixo até chegar. Na penúltima... No penúltimo ponto. Vá fazendo ponto baixo, normalmente, pegando duas alcinhas. Faça até o final deste último ponto aqui que eu volto. Cheguei no último ponto. Cheguei no último pontinho. Fazer um ponto baixo pegando as duas argolas. Vira o trabalho. Fazer uma laçada pegando só a argolinha de trás. Fazer um ponto baixo. Fazer um ponto baixo. E fazer os pontos baixos, normalmente, até chegar no final. Cheguei nos dois últimos pontos. Fazer um ponto baixo. Fazer um ponto baixo. E ponto baixo pegando as duas argolinhas. Vira o trabalho. Fazer um ponto baixo pegando a argolinha de trás. Segura aqui, ó. Nesta argolinha. Para não juntar com a outra, dá problema. Faça um ponto baixo. Ponto baixo. Ponto baixo. Sobre ponto baixo. Ponto baixo. Ponto baixo. Até chegar no final. Cheguei nos dois últimos pontos. Fazer um ponto baixo. E o último ponto tem que pegar as duas argolinhas. Se não tiver fácil de pegar, dá uma largada aqui, ó. Pega por trás. Dá uma largadinha. Para poder pegar as duas argolinhas. Faz ponto baixo. Faz ponto baixo. Vira o trabalho. Pega a laçadinha de trás. Faz ponto baixo. Faz ponto baixo. No próximo, faz ponto baixo. No próximo, faz ponto baixo. E vai fazendo dessa forma quantas carreiras você quiser. Aqui é lateral aqui, ó. Lateral. De correntinha. Vou fazer mais carreiras. Daqui a pouquinho eu volto. Fiz algumas carreiras. Ó o acabamento aqui em cima. É igual ao acabamento na parte de baixo. E a peça está retinha. De vez em quando. Conte. Aqui tem vinte correntinhas. Aqui em cima também tem que ter vinte correntinhas. De vez em quando. Confere para ver se não pulou algum ponto. Se não fez dois pontos ao mesmo tempo. Dessa forma se faz trabalho. Laterais, retinhas. E embaixo e em cima do mesmo jeito. Bonito, né gente? Vou encerrar aqui. Vou encerrar aqui. Lateral retinha. As correntinhas na parte de baixo. Correntinhas na parte de cima. Esse foi o passo a passo de hoje. Espero que tenham gostado. Aqui é Solange Lima. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Beijos. E aí 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 E aí